Hearthstone! Heroes of Warcraft! Deck de Caçador é um inferno na Terra. Eu acho que é pior do que um mago bem calibrado, sabe? Mas, sei lá, nada supera o Xamã com o Morlock. Se bem que eu vi um deck de Xamã com Overload também, que é chato pra caramba. Mas enfim, vamos lá. Vamos tentar mais uma. Bom, desejei-me sorte. Eu vou precisar. Tá aparecendo cada jogador tenso. O pessoal tá sabendo jogar muito. A sorte também é um fator, né? Vocês viram lá que se não tivesse vindo aquele silence na galera ali, eu acho que eu não ia conseguir, não. Anduin! Contra Hexar! E a caçada comece! A luz trará a vitória! Ai, mais um deck de Caçador. Fuck my life. Vou ficar com o impacto menor. Beleza. Esse Lorde da Arena também só veio pra me ferrar, né? Puts! Nossa! Ai, tomara que a mão dele seja ruim também. Se eu usar aqui agora... O máximo que eu vou poder fazer... Não, vou guardar com a mão agora. Vai ser diferente. O máximo que eu ia poder fazer é soltar um impacto mental. Não sei pra quê. Espero que você goste da minha invenção. Ah, tá bom. Engenheira novata. Beleza. Bom, ele vai me dar dano, isso é fato. Então, fato mental. Vai me bater com ela. Eu só vou curar se ele me der mais dano do que o normal, porque eu não tenho muito o que jogar aqui até o turno 5. Na verdade, turno 4, porque eu posso usar a moeda. Eu posso usar uma rouba de pensamento pra ver o que que vem na mão dele. Quer dizer, no deck dele. Mas eu perderia... Eu perderia o controle da mesa, então... Protetora. Deixa ela ir. Próximo turno eu mato essa gnominha. Porque ele não vai se jogar, ele vai querer bater em mim, lógico. Estou pronto. Não, não estou pronto. Beleza. Vejamos aqui. Eu poderia fazer é... Copiar a elfa. Vamos descer a elfa primeiro pra ver o que que... O que que ele tem? O que que ele tem? Ela desceu. Não é um snipe. Isso é bom. O problema é que se eu bater agora e aquilo ele for um explosive trap... Vamos tirar ela da mesa. Deixa comigo. Bom, não é... Não é uma frost trap. Senão eu teria voltado pra mão. Que é um bom sinal também. Roubo de pensamento. Beleza. Ele tem muita coisa de custo baixo no deck dele. Uau. Eu posso descer o mandigueiro voodoo e me curar. Mas eu não. Eu vou segurar porque eu estou com medo de ser uma explosive trap. Aí eu desço o mandigueiro. O mandigueiro vai morrer também. Vai ser uma galhofada aqui só. Lógico que você tem um arco, hashtag. Lógico. Porque aí agora você acabou de dizer pra mim que você tem um deck de secrets. Né? E que você vai ficar recarregando essa porcaria desse arco. Pra sempre. Beleza. Próximo turno eu vou descer o amiguinho lagarotado aqui. Se bem que... É... Isso aqui é interessante. Não tem mana suficiente. Tem, tem mana suficiente. Pronto. Ai. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu certamente não vou atacar por enquanto. Eu não quero que o seu secret se revele e você acabe recuperando. Ah, é lógico que você tem um disparo mortal. Por que não, né? Por que não? Estou sentindo um repetéfo. Eu acho que ele vai ter outro disparo mortal na mão. Eu acho que ele vai ter outro disparo mortal na mão. Estou pensando. Dois, cura. Desço de novo. Cura. Não, porque eu vou tomar dano do mesmo jeito. Não adianta. Eu preciso ter algum... Algum tal... Preciso pensar. Dois. Isso. Pode ser. Alguém chamou. Eu não vou bater em você por enquanto, filhão. Eu quero que você agaste esse arco. Bater nele. Ele vai... Ele vai recuperar o arco. Ele vai bater mais uma vez com o 3. Bom, se você está demorando tanto assim para fazer alguma coisa, senão, de que a sua mão é uma porcaria. Não é possível. Investida para as feras. E... É. Ele realmente não tem muita coisa na mão não. O que é um bom sinal, mas... Queremos, veremos o que fazer. O que fazer é descer outro e provocar. Segura de novo. Tá complicado isso aqui, eu acho que eu vou perder. Tô tentando manter o equilíbrio na mesa de criaturas, mas não dá. Bom, ele vai sacrificar o mago. Ele precisa sacrificar esse mago agora. O Ogre Maze, né? Vai trocar ali em cima do Malandril, sendo o Booty Bay, óbvio. E agora ele vai descer mais feras e vai me enfiar a porrada. Ou ele não tem nada na mão, ele não tem nada na mão. Quer bater com a Hiena. Se ele não matar... Se ele não matar o bicho, o que eu vou fazer é... Eu vou me jogar em cima da Explosive Trap dele, porque eu já não aguento mais. Ele não quer gastar o ar que flecha em mim. Ele não quer gastar o ar que flecha em mim. Que porra! Tá complicado isso aqui, eu vou ter que descer o Lorde da Arena. E me curar, porque eu acho que não leva em nada melhor. Ele ficou pensando se ele ia gastar o arco ou não. Os portões estão abertos. É isso aí. Ele vai... Ele vai provavelmente... Tentar bater com... O mandigueiro. Vai matar o mandigueiro. Aí ele vai usar o Abomination. Vai dar. Ou ele vai fazer isso aí. Que é muito legal também. Parabéns. E vai me enfiar a porrada. Eu acho que essa eu vou perder. Agora mais certo do que nunca. Nem o Mind Control salva. Outra vez o Mind Control salvou, né? O Mind Control salvou, né? Nem o Mind Control salva. Dois de dano. Dois de dano. É, campeão. Acabou. Bem jogado. Bem jogado. Acontece. Eu tava vendo a hora que ia acontecer com... Um deck de caçador. Mas beleza. Opa, fiz a quest onde os fracos tem vez. Muito bom, vem as maestinhas. Que garante uma próxima entrada na arena. Muito em breve. Bom, pessoal. Isso foi mais um episódio. Dois homens entram, um homem sai. Infelizmente não deu pra ganhar. A gente vai tentar na próxima, né? Fazer o quê? Eu falei que quando chega em três vitórias começa. Começa o downhill. É complicado. Mas enfim. Favoritem. Deem like. Comentem aí. Compartilhem o vídeo com seus amigos. Se você ainda não faz parte do canal, se inscreva no canal também. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.